Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ontem à noite no combate a incêndio numa residência da rua Rômulo Marquesan, no Parque das Figueiras. O fogo ficou concentrado nos fundos da casa e atingiu uma oficina de marcenaria. Os moradores não estavam no local e chegaram quando os bombeiros já tinham a situação sob controle. Vizinhos foram os primeiros a combater o incêndio, mas não há informações de como ele teria começado. Estava tendo uns estouros lá dentro, acho que é tinta, alguma coisa, né? E aí nós subimos no telhado ali do vizinho e começamos a jogar água com a mangueira para poder segurar um pouco até o bombeiro chegar, né? Minha filha falou, ó, tá pegando fogo em algum lugar, né? Ó, tá pegando fogo ali na casa. Falei, não, filha, será? Aí ela olhou, tava pegando fogo realmente. Aí ela já ligou no bombeiro, aí eles informaram, ó, a viatura já tá a caminho. E a senhora, na mesma vez, vieram muito rápido.